Música Chefe Estado-Maior, General FFDTL, General Falu Ratelai, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL sem menos. O Instituto FFDTL, General Falu Ratelai, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL. O Instituto FFDTL, General Falu Ratelai, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL, que reconhece o recurso humano do Instituto FFDTL. Desmembrado, então, em 2007, 2008, 2009, foi a formação, não foi a conta, garante que o recurso humano não foi. Falta de meios no equipamento para o desenvolvimento. Estamos lá, então, não é, mas o nosso recrutamento é gestor, sim. Estamos liderando, não é. Executores, sim, mas ainda o gestor, sim. Estamos nem discutindo a parte do poder político, e está recrutando especialização. E está recrutando especialidade, doutrina, disciplina, engenharia, engenharia civil, engenharia combate, construção horizontal, vertical, médicos, lei na em si, lei na em si, lei na em si, lei na em si, a itinia. E, em si, stickssem, não é, basta, elevar o líder, colocar a Igreja e não é faculdade para o motor para não. Carreta para não. Mas, quando a Igreja coloca-se, pega lá, roda lá e pode dor ao lado. Dadão é comado do FFDTL e é membro militar Hamutuk e a Rio Sanlú Resin, Makalau é la Sira Niacnar e a instituição do FFDTL. Equipa Cobertura, GEMEN.